O mês de setembro começou diferente para os alunos do Colégio Estadual Monte Carmelo, um bairro pedregal em Campina Grande. Eles receberam uma visita surpresa e bem especial. A turma do Basquete Unifacisa esteve por lá, para uma ação bem divertida, juntamente com o mascote Jack. Poder sair um pouco da nossa rotina lá do dia a dia dos treinamentos e vir aqui, numa escola tão organizada como essa, interagir com os alunos, com os professores, realmente é uma experiência fantástica. Não faz sentido para mim o esporte de alto rendimento sem esse apoio da comunidade. Sem a gente estar aqui, sem o pessoal lá no ginásio, torcer junto com a gente, jogar junto com a gente. Eu acho que isso é muito bacana, traz mais sentido a tudo que a gente faz. Os alunos tiraram fotos com o time em um momento que vai ficar marcado para eles. Foi muito emocionante, porque eu vejo eles na TV e foi muito legal ver eles pessoalmente. Uma satisfação receber os jogadores profissionais, né? Os professores também registraram essa ação, em parceria com a Unifacisa. É bom demais, principalmente aqui, numa comunidade carente de uns meninos que precisam de incentivo ao esporte e fazer a diferença. Trazer para cá o basquete, o handebol, ensinar o que é o poder de um ginásio e vencer só em competir já baixa. Muito gratificante, muito por eles, muito bom. Durante toda a pré-temporada vai ser assim, unir o esporte e a torcida. E a expectativa é colocar o time mais uma vez em destaque nacional. Principalmente nessa pré-temporada, né? Que ainda não começaram os jogos. A gente tem o tempo maior aí para poder fazer. Então a gente vem com o maior prazer. E conhecer, né? Ficar perto das pessoas, dos torcedores, para nós é muito gratificante. Obrigado. Obrigado. Obrigado.